Depois que descobrir essa receita, eu só quero comer batatas assim. Em uma panela com água, eu vou adicionar 680 gramas de batatas. Depois, uma colher de chá de sal. Vou deixar ferver e cozinhar por 10 a 12 minutos. Agora eu vou cortar uma cebola roxa na metade e depois em fatias finas. E antes que eu me esqueça, me conta de qual cidade você nos assiste para eu te mandar um grande abraço. O abraço de hoje vai para a Erenilda Oliveira de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu fico muito feliz que você esteja gostando das nossas receitas. Em um recipiente, eu vou adicionar 2 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de vinagre e vou bater para dissolver o açúcar. Gente, essa receita é muito fácil de fazer e fica incrivelmente deliciosa. Faça em casa e depois volta aqui para me dizer o que você achou. Eu tenho certeza que você vai amar. Depois que bater, eu vou adicionar as cebolas, mexer um pouco e deixar marinar por 5 minutos. As batatas já cozinharam. Vou escorrer a água e deixar esfriar um pouco. Em uma panela com água, eu vou adicionar 4 ovos, uma colher de chá de sal, deixar ferver e cozinhar por 5 minutos. Aqui eu tenho 5 fatias de bacon. Eu vou cortar em tiras finas, assim, dessa forma. Em uma panela, eu vou colocar uma colher de sopa de azeite, em seguida o bacon e vou deixar fritar por 4 a 5 minutos ou até dourar e ficar crocante. Agora eu vou cortar as batatas pela metade, uma por uma. Depois vou passar para uma tigela. O nosso bacon já fritou. Vou passar para um recipiente. Em uma tigela, eu vou adicionar 120 gramas de creme de leite, 75 gramas de maionese, 2 colheres de sopa de mostarda. Eu vou cortar 2 colheres de sopa de cebolinha, assim bem fininho. E vou adicionar na tigela os demais ingredientes. Em seguida, eu vou misturar tudo muito bem. Agora eu vou adicionar nesse molho o líquido da cebola e vou misturar bem até homogeneizar. Depois, vou adicionar sal a gosto. Pimenta do reino a gosto e vou misturar novamente. Aqui eu tenho 7 pepinos em conserva. Vou cortar em fatias finas, assim, dessa forma. Nas batatas, eu vou adicionar o bacon que fritamos, as cebolas que estavam em conserva, os pepinos, a maior parte do molho e vou começar a misturar tudo isso muito bem. Me conta qual receita com batatas você mais gosta de fazer para sua família? Eu adoraria conhecer! Pessoal, clica no botão inscrever-se aí embaixo, porque isso vai nos ajudar demais. Já aproveita também para clicar no sininho, para você receber todas as nossas notificações e nossos novos vídeos. E para finalizar, eu vou adicionar os ovos à salada. Para isso, eu vou cortá-los na metade. Eu vou regá-los com o restante do molho, assim, dessa forma. E a nossa receita está pronta! Olha a delícia que ficou! Espero que você tenha gostado dessa receita. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!